Boa noite a todos, imprensa, gostaria de dar boa noite especial a todos os amigos vereadores. Bom, hoje eu queria dizer para vocês o seguinte, falando diretamente, você que está pensando que vai conseguir intimidar o vereador Tambuzinho, você está enganado, sabe por quê? De nada vai adiantar você ficar com essas denúncias, tentando prejudicar o trabalho voluntário que nós vem fazendo, ajudando a população, de nada vai adiantar. Digo para você que você, sim, é um inútil e deixe de ser um inútil e comece a ajudar a população como nós vem fazendo. Nós não dependemos da prefeitura, de nada. Todos os trabalhos voluntários que nós faz, nós faz de coração. Aqui, tem vontade de trabalhar. Aqui, levanta cedo e representa a população capivariana dia a dia, sol a sol. Agora, você pegar, porque os irmãos Tambuzinho ajudou a população que vem cramando a fazer uma ponte do bairro São João, denunciar, correr atrás de polícia ambiental para tentar atrapalhar um serviço bem feito que ajuda a população. Ah, crie vergonha na cara. Pegue, tire essa bunda da cadeira, vá ajudar a população. Você está com medo do quê? Será que você tem medo que nós somos contra a corrupção? Você está com medo que nós somos contra coisa errada? Nós vamos em cima. Nós não temos medo. A preocupação sua é que está acabando a mamata? Vai acabar. Vai acabar a mamata. Nós vamos continuar ajudando a população, porque nós temos vontade. Se você acha que nós vamos parar, está totalmente enganado. Pode denunciar, correr atrás. Nós vamos ajudar. Porque tudo que a gente faz, a gente faz para ajudar a população. Aqui ninguém está fazendo em benefício próprio. São todo trabalho voluntário. Trabalho voluntário, coisa que você era para fazer. Se não tem capacidade de resolver os problemas de outro jeito, faça voluntariamente. Não tente prejudicar. Eu digo a todos vocês, o que é depender de mim, vou estar sim ajudando a população. Vou estar sim e não vou me calar. Não vou, porque eu não me vendo. Eu não faço braganha política. Eu não faço nada. Não tenho rabo preso. Sei que a imprensa pouco me ajuda. Vai continuar pouco me ajudando, porque eu não vou amarrar com imprensa nenhuma. Esse é o meu trabalho. Independente. Sempre preguei. Independência. Então, quanto mais se preocupar comigo, mais dia de sono você vai perder. Porque eu vou estar sempre correndo atrás em benefício, porque eu faço naturalmente. É natural. Agora, quando você se esforça, aí sim fica feio. Então, digo a todos, o que precisar de mim, me procure, porque de nada vai adiantar ficar estucando, eu para lá, para cá, tentando me intimidar, porque eu não intimido. Eu não tenho medo, eu sou homem o suficiente, trabalhador e graças a Deus, tenho ficha limpa, vou continuar com ficha limpa. Eu quero tentar sujar de tudo quanto é jeito, porque teme que acabe a mamata. Teme que acabe a mamata. E vai acabar. E vai acabar. Se depender de mim, vai acabar a mamata, porque nós vamos estar sempre em cima. É o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, estou sim revoltado, porque quanto mais a gente tenta ajudar a população, tem os inúteis que ao invés de fazer o melhor, não precisa fazer o mesmo, melhor, tenta ficar denunciando o trabalho social que o meu irmão vem fazendo, que às vezes eu ajudo, tenta intimidar, fazendo denúncia, não vai adiantar, vai ser pior, é que nem bolo, quanto mais bate, mais cresce, quanto mais enche o saco, mais gente corre atrás. É o que eu tinha a dizer, que aqui faz, faz, não fica pedindo, pelo amor de Deus, mas corre atrás e faz, tem atitude de homem. É o que eu tinha a dizer, boa noite a todos.